E uma reunião hoje no gabinete do prefeito de Campinas, Dário Saad, discutiu a melhor maneira para enfrentar a crise que toma conta na área da saúde aqui no município. A situação dos hospitais foi atualizada e o problema parece estar longe do fim. Fica até difícil ver o corredor com tantas marcas espalhadas. Nesse outro vídeo que a nossa reportagem conseguiu, pacientes um do lado do outro e a ala de atendimento lotada de marcas. Pacientes tendo que improvisar um conforto nas cadeiras enquanto aguardam durante horas pelo atendimento. Esse é o cenário que os pacientes estão encontrando no hospital de clínicas da Unicamp. Muito cheio, muito cheio. Não tinha nem cadeira para os cadeirantes. A pressão na rede de saúde pública de Campinas já abrange todo o município. Além do HC da Unicamp, onde a situação está mais caótica, os hospitais municipais Ouro Verde e Mariugat e o Hospital da PUC também estão com sobrecarga. Segundo o prefeito de Campinas, Dário Saad, a sobrecarga se deu pelo aumento nos atendimentos de várias doenças, como o Covid e pacientes sem hemodiálise. E para tentar traçar estratégias buscando amenizar a situação, o prefeito da metrópole convocou nesta quarta-feira uma reunião na prefeitura com representantes do Departamento Regional de Saúde, Rede Mariugat, Hospital da PUC e Hospital de Clínicas da Unicamp. Entre as medidas anunciadas está a transferência de pacientes para as cidades de origem, através do apoio com o Departamento Regional de Saúde e também o pedido de ampliação de leitos ao governo estadual. O HC da Unicamp, o Celso Pierre e o Mariugat são pacientes que cada um na sua área de atuação, ele atende a alta complexidade. Mas os pacientes que têm baixa complexidade, média e baixa complexidade, que possam ser transferidos para as regiões que vieram, o governo do estado, através da DRS, vai fazer essa operação. A situação fez com que a Superintendência do Hospital de Clínicas solicitasse que a Central Estadual de Regulação de Vagas, o SAMU e os serviços de resgate das rodovias de toda a região não encaminhem pacientes para o setor de emergência adulto. Além disso, o Corpo de Bombeiros e o Helicóptero Águia da Polícia Militar também foram notificados. A curto prazo, com certeza, essas medidas aqui apontadas vão refletir uma melhoria rápida para que a gente não tenha esse panorama já aí nas próximas semanas. A situação dos hospitais também foi atualizada nesta quarta pela Prefeitura. O Hospital Mariugat está com 20 leitos ocupados e uma vaga disponível. Já no Ouro Verde, são 40 leitos e todos estão ocupados. Nos outros hospitais que atendem pelo SUS, a situação é de superlotação. O HC da Unicamp, com 30 leitos e 90 pacientes internados, três vezes maior do que a capacidade. No pronto-socorro da PUC, são 20 leitos e 74 pacientes internados. Apesar da lotação, o presidente da Rede Mariugat afirma que todos os pacientes estão sendo atendidos. As equipes são dimensionadas por um número, de repente aumenta 30% o movimento, impacta no atendimento. Mas ninguém está deixando de ser atendido, os insumos estão em dia, está tudo em ordem, mas é uma crise. E para quem precisa do atendimento médico, espera que a situação se resolva o mais breve possível. Espero que alguém faça alguma coisa para melhorar. Obrigado. Obrigado.